e seguinte galera vocês sabem que a junção desses dois fusca junto é difícil acontecer então a gente está aproveitando e fazendo muito conteúdo o máximo que dá e hoje estamos de avião porque meu amigo que é isso caminhão seguinte você sabe que o mario brosca acabou de sair o filme né já deixou o card saiu aí é que é um equipe do ciroteio seguinte vamos nós quatro então combinado tomou hoje não seguinte estamos uma pista parecida e hoje eu sou o mario eu vou ser o vermelho amor vai deixar você é aquele que joga coisinha para trás e despista eu cago na cara dela né nossa porque faz alguma coisa não é uma pista aqui que ela é uma roda né que a gente vai fazer uma corrida entre os fusca para ver quem é o melhor calma galera eu sei que vocês estão assistindo o vídeo da corrida deixa eu falar um negócio para vocês para vocês que amam fazer compras né hoje quem não pode fazer compra ainda mais pela internet isso facilitou a nossa vida e seguinte vocês que aqui no youtube goste de vídeo então temos uma novidade o youtube shopping e ele nada mais nada bem que você pode fazer compra aqui no youtube seguinte aqui no lado esquerdo eu vou deixar vários produtos é só vocês que querem ver produtos muito simples você clica lá e eu vou deixar umas coisas bem legais se vocês quiserem peça de fusca peça de tudo que é jeito que eu acho para vocês deixo aqui vocês conseguem comprar preço ver produtos de tudo que é forma e o melhor comprando assistindo seus vidinhos muito fácil muito massa e me diz aqui se vocês querem que eu deixo outras muitas se vocês gostou dessa nova modalidade tá bom e principalmente comprar coisa para o fusca que fuzca meu amigo você pensou que tá precisando de coisa nova e é isso bora para o vídeo viu e minha filha você fica esperta porque eu vou correr vou passar na sua frente eu vou te destruir por faz o seguinte bate atrás do caldeiro para capotar nossa senhora calma a gente vale usar hoje você tá preparada se a guerra começa então minha filha você não tá preparada não adianta colocar seu namorado para dirigir pessoal comigo não é o seu fuzca pessoal eu vou ter que sair no meu cabelo eu fiz só tem suor eu vou passar o regras quais são as regras quantas voltas são uma volta para aqui para uma rir da cara da outra volta depois vai de volta direto eu gosto de parar para passar uma vez no erro para ver vocês passando tá bom tá bom duas voltas e se encerra é tudo ou nada não já tem que se ficar um a um a terceira volta a gente para aí uma da cara da outra pode ser combinar na segunda volta se precisar parar então bora começar e ver quem vai ganhar essa corrida vamos lá galera já entramos vamos por o cinto que segurança é tudo Jesus vamos ligar o fusquinha vou atacar um pouco diferente por torce por mim tá com a sorte viu boa sorte só o cano mas depois se você passar o cá atrás vai por dentro na verdade aqui quem larga primeiro vai ganhar isso então pena tava na largada o leão cê sabe que nosso carro tem férias é capaz de nós atropelar você não tá ligando a o carro não quer ligar carro velho é a cor da mercedes não presta não tem segredo vixi leão perdeu w o dá uma volta sozinha só para humilhar para poder limpar calma aí é o carburador o meu fazer isso é ó tem que tirar a panelinha aí na hora que ir e segurar com a mão vai 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 aí falei dominei 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 eu sei o meu fosco eu sei muito todo mundo pronto tá pronto tá lá amor sai da frente morreu Tira a marmita Marmita mini Vai Opa, desengata Se morrer mais uma vez é desclassificada Desclassificada Três vezes você entrega a bet De novo Agora vai O que rolou? Morreu? De novo É, pode ser Não tem problema Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, meu Jesus amado Meu Deus Rapaz, vamos de boa Vamos de boa Nossa, terceira fase falhou Ai, meu Deus Tô sem freio Vai capotar essa bosta Rapaz, do céu Rapaz, rapaz Meu Jesus amado Ó, vou mais devagar pra Nath Vou mais devagar Devagar, mulher Devagar, meu Deus Rapaz Meu Deus Rapaz, não tem estabilidade nenhuma Meu Deus Essa corrida é maluca Ah, eu que dei as duas voltas Vai devagar Ai, meu Deus do céu Gente, eu tô quase tomando com o Fusca E a Nath tá longe Dá pra eu ir de boa Dá pra eu reduzir Vai, 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 vai O que tá passando, não sei Meu Deus Acabou, acabou Ganhou Ganhou, ganhou Passarinha de chegada Que rolou? Passarinha de chegada Passarinha de chegada Meu Deus do céu Que? E você passou lá Um pó branco ali Que que é? Perte no meio fio Ó, peraí Vamos ver se o Léo troca de lugar com a Nath Porque eu acho que ela tá com medo Tá Cadê? 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 O que aconteceu? Mano, eu tenho medo dele que apontar Quer trocar com o Léo? Pode deixar o Léo ser seu piloto Vamos? Não, deixa ele vir aqui Não Ó, eu tô deixando a Nath trocar o piloto Pra ser justo o negócio Vai devagar, mulher do céu Que medo Não, só devagar Vai você mesmo? Então vai Última vez Vai Nós tá muito encostada Meu Deus do céu Vai devagar Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora foi Acelera Vambora E a Nath já ficou pra trás, meu amigo Manda a terceira Vamos, amor Rapaz O fuzco é desregulado, o fuzco dela E a Nath vai comer poeira, ó Vai dar uma curva mais Ai meu Deus, meu fuzco vai capotar A Dani passa lá o negócio Vamos ver Passa o negócio de um pó branco Vamos ver Olha lá Não sei o que é aquilo Corre devagar Rapaz, rapaz, tá rápido Vambora, meu Deus da curva Vamos ter confiança de voar, meu Deus Vai tombar essa bagaça Ai meu Jesus amado Pode espalhar, menina Pode espalhar, menina O fuzco da Nath O fuzco da Nath Dane nobre Seu fuzco tá reguladinho Mas eu achei que ele ia tomar Lá vem, lá vem a Nath O fuzco da Nath não tem instabilidade nem regulagem Mas agora saiu agora Você foi bem, amor Obrigada, amor Nossa, você viu o espírito do competente do Marcos Não, vamos tranquilo, vamos de boa Já Quero nem saber Quem tá pra trás Nath Dane, sem condição, mano Não vai, medo Sem condição É isso A hora que eu tava fazendo a curva Parecia que muito ia virar, velho Ia Eu virava assim, com medo Mas eu soltei o pé E o meu linguiçinha As perninhas dele é aqui, ó Aí parece mais ainda Mas tipo assim O senhor de arrancada é muito mais Ele é muito bom, né Eu sei Não, mas Foi uma boa competição Foi, foi legal Eu falei, eu achei que você tava com medo um pouco Não, mas ele não vai Ele não vai, né E a confiança, isso é o importante E é isso É isso, vamos deixar essa competição Edinho Você achou Edinho Bem, né Andei, né Mas, ó Mas entre eu e o Renato Fui, não tem como Porque o Renato é mais louco que eu Não, os moleques é louco A Nath ainda é muito tranquila Se fosse contra os moleques Não tem como Porque eles vão até torrar o negócio Mas deu tudo certo Se vocês gostaram já deixa o like Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau